Ultimamente, de modo indevido, os aspectos relativos à sexualidade privada têm tomado conta do noticiário político. Notícias comprovadas sobre a compra de viagras e próteses penianas pelas Forças Armadas agora se somam às recentes declarações do governante sobre ter um não disfunção erétil. Ora, com a prótese peniana, fica afastado o temor de uma broxada daqueles que têm a masculinidade frágil. Sem entrar no mérito da análise, da cumplicidade e do carinho existente ou não numa relação amorosa, é importante que a gente entenda que não basta a ferramenta funcionar por apenas uma fração de segundos, como a gente viu na sessão extraordinária da Câmara dos Deputados do dia 7 de julho, que aprovou a tramitação da PEC do Auxílio Emergencial em menos de um minuto. Talvez esteja faltando acrescentar à lista de compras algum ansiolítico ou aquelas clássicas pomadinhas que retardam a finalização disponíveis naquelas lojas exclusivas para maiores de idade.